Olá, a notícia da revista TV Guia desta semana impressiona em particular, porque o tema faz capa da revista. E qual é o assunto? Qual é o tema do artigo que foi para a capa da TV Guia? Pois é simples, e conta-se em dois segundos. Os dois programas apresentados por Fátima Lopes estão a ter péssimas audiências. E Daniel afastou-os. Melhor, empurrou-os para um horário em que pelo menos não incomodem, ou seja, pôs a Fátima a falar quando as pessoas estavam a dormir. Acontece que a senhora Fátima não gostou e sente-se enganada. Acontece, dizemos nós, que a dona Fátima não está a perceber uma coisa muito simples. Se os programas dela não têm audiência, a responsabilidade não há de ser do Daniel. O Daniel até lhe deu oportunidade, só que em horários bons os programas não tiveram audiência e a SIC quase perdeu o mês de fevereiro por causa da Fátima. Ora, isso não pode ser. A Fátima tem que perceber que se não há público é porque as pessoas já não a querem ver. Isso é normal. O mesmo aconteceu à Cristina Ferreira. Em tempos foi campeã de audiências, mas hoje nem se atreve a ter um programa seu, desde que o último fechou por falta de público. Os tempos mudaram, os interesses, as pessoas também. No passado as pessoas gostavam de Fátima e de Cristina. Hoje não tem paciência para os aros da vedeta das duas. Azar. Elas deviam era olhar para a sua atitude em vez de culparem os outros. Eis o que disse uma fonte sobre este assunto à revista TV Guia e SIC. O Daniel teve de jogar tudo para ganhar o mês e conseguiu. É natural que os programas que não tenham tido audiência esperada fossem ajustados nos horários em determinante de formatos com melhores resultados. Ninguém pode levar a mal estas decisões estratégicas. É uma boa colo e o mais importante é que a SIC venceu o mês de fevereiro. Pois, ninguém pode levar a mal, mas Fátima levou. Paciência. É a vida. Muito obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto